É, atendemos aí mais um acidente nesse dia de hoje aí, envolvendo uma motocicleta, uma BIS e um veículo Uno. Chegamos no local ali, a vítima estava ali deitada no asfalto ali com escoriações ali, mas sem ferimentos graves. Fizemos aí os procedimentos necessários ali, abordagem, mobilização e agora o transporte até o hospital. Esse horário aqui é um horário específico para acidente, né? A atenção redobrada é fundamental. Exatamente, nesse horário de almoço, início da manhã também, para as 8 horas aí e à tarde, é horário que o povo pega uma velocidade maior aí, devido à pressa, querendo chegar no serviço mais rápido, depois indo para casa o mais rápido possível. Então, o pessoal fica atento aí, as leis de trânsito aí, pelo limite de velocidade aí nas nossas vias, é no máximo 40 aí, o pessoal abusa um pouquinho da velocidade. Na maioria dos acidentes, quando é auto e moto, várias pessoas se aglomeram no local ali, atrapalhando a circulação de veículos e também atrapalhando o atendimento do corpo de bombeiro. É, o pessoal tem a curiosidade, né? De verificar se a vítima tem ferimentos graves ali, mas aí acaba atrapalhando o serviço da polícia militar e do corpo de bombeiros. É, o pessoal tem a verificar se a vítima tem ferimentos ali, mas aí acaba atrapalhando o serviço da polícia militar e do corpo de bombeiros. É, o pessoal tem a verificar se a vítima tem ferimentos ali, mas aí acaba atrapalhando o serviço da polícia militar e do corpo de bombeiros. É, o pessoal tem a verificar se a vítima tem ferimentos ali, mas aí acaba atrapalhando o serviço da polícia militar e do corpo de bombeiros. Obrigado.